Estamos na 13ª Delegacia de Polícia Civil em Presidente Dutra onde conversamos com o delegado regional, doutor César Ferro que fala sobre a apreensão de porte legal de arma na cidade de Tumtum O plantão foi bastante tranquilo Se iniciou no meio dia da sexta-feira e fim do meio dia de ontem, segunda-feira Teve uma apreensão de uma arma de fogo, com duas munições Um indivíduo foi arbitrado de fiança, conforme determina a lei E a arma apreendida Também houve uma tentativa de homicídio no município de Tumtum Em que uma briga entre familiares lá Um rapaz tentou matar o cunhado, atirou contra ele, mas felizmente não obteve êxito Também se encontra preso e já recolhido aqui na carceragem da CEAP É importante destacar que essas prisões foram realizadas pela Polícia Militar lá de Tumtum Que vem fazendo um grande trabalho E só isso mesmo Nas demais 16 cidades Que acompanha aqui a 13ª Delegacia Regional, tudo tranquilo Delegado, sobre a arma que foi apreendida, o interessante é que as munições estavam intactas, né? É, positivo Mas como só são duas Acredita-se que ele deve ter utilizado as outras quatro, né? Já que a câmera comporta seis munições aí Só que na arma só foram encontradas duas munições mesmo Acredita-se que ele tenha utilizado as outras? Positivo E o queắng queose A microfone Mas ou um tombe Ou o que éнее queak